Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. Hoje com uma proposta diferente, vir até o SICOM, que é o Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, e mostrar para vocês o trabalho desta entidade e também as instalações. Você sabia que o SICOM completou 21 anos de trabalhos prestados em fevereiro? E eu converso agora com o doutor Rubens Moscatelli, que é o presidente do SICOM. Tudo bom, que prazer ter você aqui, estar aqui na sua casa, não é verdade? Obrigado, Mônica, é um prazer recebê-la, receber aí os telespectadores. Estamos aí há 21 anos prestando serviços que a gente procura sempre melhorar para qualificar os síndicos e os moradores do condomínio. Agora, o SICOM presta serviços, ele tem três sedes, não é isso? Subsedes, que é Guarujá, Praia Grande e São Vicente. Fora a nossa sede de Santos. Fora a sede de Santos. Agora, presta serviços, eu estava vendo, são 13 municípios, vou até, estava vendo aqui, Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, São Sebastião, Ilha Bela, Caraguatatuba e Ubatuba. Gente, são muitas representações de condomínios, não, Rubens? A gente procura, dentro dessa extensão de área, por isso, dividir, subdividir os nossos trabalhos. Então, a gente tem, por exemplo, a subsede de Guarujá, ela atende também ao litoral norte. A subsede de Praia Grande, o litoral sul. E, assim, sucessivamente, a gente procura estar fazendo com que essas pessoas mais distantes da nossa sede sejam atendidas de maneira mais específica. Agora, Rubens, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Como que você chegou aqui ao SICOM? Essa trajetória, Mônica, é uma coisa que muito poucas pessoas conhecem. Na verdade, a ideia do sindicato começou dentro da minha família. A minha mãe foi presidente do SICOM, a doutora Lenina, na atividade Delgado Reis. E, lá em 89, ela se tornou síndica do prédio dela e procurava desesperadamente informações, formas de trabalhar com o problema da convenção do prédio, da convenção coletiva de trabalho, enfim. E não achava eco, porque existia um sindicato que representava administrador e também condomínio. Só que não tinha nenhuma representação aqui em Santos. Nada era feito aqui em Santos. Então, o que aconteceu? Ela se juntou com diversos síndicos. Até foi interessante, porque nós vimos lá uma notícia num jornal que passou, na televisão, e fizemos contato com essa pessoa para montar o nosso sindicato aqui do litoral. Quais são os serviços prestados pelo sindicato? Olha, o sindicato, para o associado, é diferente do associado daquela pessoa que, porventura, faz parte da categoria, que é o condomínio, morador, até mesmo síndico que não tem o condomínio dele associado. Então, o que acontece? Ele tem que ser associado para ter direito a serviços jurídicos, que nós possamos, não só na área civil, na área trabalhista. Então, você tem desde a cobrança do inadimplente até a defesa de uma reclamação trabalhista. Tudo isso é feito através da mensalidade. A pessoa pagando a mensalidade, ela tem condição de ter essas defesas gratuitamente, não diria, porque paga a mensalidade, mas o valor não existe, não paga-se honorários. Se você contratar um advogado hoje para fazer uma audiência trabalhista, no mínimo é de 500 a mil reais. Uma mensalidade nossa, a maior, chega a 100 reais. Quer dizer, então é uma desproporção, porque a intenção não é ganhar dinheiro em cima do condomínio. É prestar um bom serviço, de qualidade, tanto é que os nossos advogados, a gente privilegia que façam pós-graduação, alguns já fizeram mestrado, então... Você mesmo fez. Eu estou fazendo, estou terminando. Então, procura sempre estar no topo da informação para poder melhor servir aos condomínios. Agora, quem se associa é o condomínio, não é uma pessoa física, são pessoas jurídicas, não é isso? Exatamente. O condomínio representado pelo síndico, que foi eleito na Assembleia, de maneira como a convenção lá do prédio determina, isso é demonstrado através de uma ata, a pessoa tem a ata lá que foi eleita, vem aqui, não tendo nenhum tipo de restrição, por exemplo, porque a gente tem algumas contribuições que os síndicos têm que pagar. Se não pagar, ele não pode associar enquanto não resolver. Agora, Rubens, viver em condomínio é muito difícil? Como é viver em condomínio? Eu acho que, Mônica, viver é difícil, principalmente se a gente não tiver uma boa cabeça. Se você pegar os problemas e não conseguir solucioná-los, aí a coisa fica difícil mesmo. Bom, nós vamos falar no nosso próximo bloco quais são os problemas mais comuns que você detecta, que aparecem aqui no SICOM.